Presidente Jair Bolsonaro sanciona o projeto que limita o ICMS sobre os combustíveis, mas veta a compensação aos estados. Epa! Será que isso vai dar problema? Bom, a promessa é de que haja uma redução de até 76 centavos no litro do diesel e até 1 real e 65 centavos no da gasolina. Governadores, no entanto, estimam perdas de até 80 bilhões de reais. E a gente tem mais informações com o Adriano Oliveira. Jair Bolsonaro sanciona com vetos o projeto que limita entre 17% e 18% o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transporte coletivo e telecomunicações. De acordo com o texto, todos esses produtos passam a ser classificados como bens essenciais e indispensáveis. Essa é uma das principais apostas do governo para segurar a alta do preço dos combustíveis e reduzir a inflação. O presidente vetou, no entanto, o trecho que garantia a compensação arrecadatória a estados que tivessem perdas em investimentos na saúde e educação. Na teoria, os pisos constitucionais deveriam ser nos mesmos níveis dos recursos antes da lei começar a vigorar. Esse trecho vetado vai gerar reação por parte de governadores que já não estavam contentes com o projeto. Além disso, o Congresso pode derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro e, por consequência, mudar a lei. Bom, e aí sem a compensação aos estados, o Palácio do Planalto pretende usar o dinheiro para elevar o valor do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600,00. E aí conceder também um voucher de R$ 1.000 aos caminhoneiros até o fim do ano. A mesma proposta prevê dobrar o Vale Gás, atualmente, em R$ 53,00. Ou seja, o governo já tem uma destinação de para onde iria esse dinheiro adicional, já que não haveria essa compensação aos estados. Só que como o combinado para a aprovação desse projeto tinha sido que houvesse compensação aos estados, na negociação, no alinhamento, na costura que houve para a aprovação desse projeto, é muito possível que, mais uma vez, os estados recorram ao Supremo Tribunal Federal contra esse projeto, como, aliás, já aconteceu naquele outro projeto envolvendo o ICMS, quando a gente falava da alíquota única. Lembra desse, né? Haveria uma alíquota única e tal? Isso parou. E parou onde? No Supremo Tribunal Federal, porque os governadores recorreram. Tem essa possibilidade com esse projeto também, já que houve essa mudança no que havia sido combinado com os próprios governadores e com o Congresso Nacional. Fazendo esse balanço aqui, não é? Do que iria ser feito com esse dinheiro, então, dobrar o Vale Gás, também aumentar o valor do Auxílio Brasil, o custo estimado estaria em torno de 30 bilhões de reais. Segundo a colunista de economia da Band News FM, a Juliana Rosa, a ideia, no entanto, ainda é vista com muita cautela entre os técnicos do próprio governo. É um dinheiro que teria que ser pago fora das regras fiscais, fora do teto de gastos. Um grande risco, pelo que eu tenho conversado ali com os integrantes do Ministério da Economia, é decretar estado de calamidade e, com isso, se abre a porteira para gastar o que se quiser em ano eleitoral. E aí seria um cheque em branco, dizem ali os técnicos do Ministério da Economia. Obrigado.